Abre o Senhor 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 Se você entrar a hora ver E pegar essa rua e subir Eu ia sair mais ou menos atrás da igreja Eu fuguei Eu ia sair né E no meio, mais ou menos dessa rua, existe esse problema aqui. Na prefeitura aqui, eu acho que é pior que o Rio Bão. Pior que o Rio Bão.